E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje nós vamos continuar a nossa rotina de sexta-feira e fazer um quiz. Hoje vamos fazer um quiz sobre Friends. Se você tem um amigo que adora Friends, compartilha esse vídeo com ele pra gente fazer juntos esse quiz. E também aproveita e já entra aqui no link que eu tô deixando aqui embaixo desse quiz pra gente fazer junto e depois saber qual é o resultado um do outro. Mas antes de começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sino de notificação porque me ajuda pacas aqui no canal. Já aproveita e já me segue nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo pra gente trocar uma ideia, falar sobre filmes, séries, Friends e tudo que a gente tem direito, não é mesmo? O nome desse teste é Aviso aos Fãs de Friends, esse teste do tipo Você Prefere é bem difícil. Ou seja, o teste hoje vai ser um pouco diferente. Vai ser um Você Prefere. Você Prefere isso ou Prefere aquilo? Mas legal, assim, a gente pode comentar sobre cada resposta aqui nos comentários, que tal. Bom, você prefere comer uma refeição feita pela Mônica ou ganhar uma massagem da Phoebe? Hum... Eu vou na parte da comida porque o estômago me ganha, né? Então eu vou comer uma refeição da Mônica. Você prefere comer o pavê... Comer o pavê com o bife da Rachel? Nossa, nem imagino comer aquilo. Ou passar o dia de ação de graças em uma caixa? Hum... Também não é bom, né? Eu acho que eu prefiro comer o pavê da Rachel porque eu ia ficar muito com claustrofobia lá dentro da caixa do dia de ação de graças. Com quem você prefere passar um dia sozinho? O Ed ou a Janice? A Janice, com certeza. O Ed me dá medo, mano. Aquele cara é psicopata. Me dá um arrepio na espinha. Que não tem o que falha. Até fico com gaga pra falar dele. Janice. Você prefere assistir a uma aula do Ross ou ouvir o Ross tocar gaita? Eu acho que eu prefiro ouvir o Ross tocar gaita, principalmente porque a Phoebe é muito engraçada nesse episódio. Você prefere engravidar e dar à luz a trigêmeos do seu irmão ou ajudar o Ross a mover o sofá? Ajudar o Ross a mover o sofá, sem dúvida, né? Você prefere ter macacos de estimação ou ter uma galinha e um pato de estimação? Eu não preferia nenhum dos dois. Eu acho que eu vou com a galinha e com o pato, viu? Porque o macaco deve dar muito trabalho. Eu não tenho muito pique pra cuidar de macaco. Você prefere passar uma noite sem compromissos com o Joey ou se casar com o Chandler? Ai, gente. Mas nem sem dúvida, né? Casar com o Chandler. Eu adoro ele. Acho ele um dos melhores da série. Você prefere namorar alguém que mora em um apartamento imundo? Morar em um maluco por limpeza como a Mônica? Os dois não é muito bom, né, gente? Mas eu prefiro um maluco por limpeza do que morar em um apartamento imundo. Você prefere ser forçado a comer um peru inteiro no dia de ação de graças ou ficar com a cabeça presa dentro de um peru? Ai, Jesus. Primeiro que se eu fosse forçada a comer um peru inteiro no dia de ação de graças, eu não ia conseguir. Então acho que eu vou escolher esse que é a chance maior de, tipo, eu fazer o que eu quero. Então... Você prefere aprender a velejar com a Rachel ou aprender a tocar violão com a Phoebe? Eu prefiro aprender a velejar com a Rachel. É melhor, né? A Phoebe é meu. Se tivesse que usar uma fantasia no trabalho, qual você escolheria? Do Joey Gladiador, lá em Las Vegas? Da Mônica, com os peitões de espuma que ela usa no restaurante? Ou do Joey com a fantasia de cowboy? Eu acho que eu vou escolher o do Joey com a fantasia de cowboy, que é o mais legal. Por qual fantasma você prefere ser assombrado? Pelo Sr. Hackles ou a Estelle? Eu acho que a Estelle, o Sr. Hackles é muito estranho. Você prefere assistir ao vídeo de sexo de qual casal? Rachel e Ross, Mônica e Richard ou Mônica e Chandler? Eu acho que Rachel e Ross, porque eu acho tão engraçado os dois assistindo esse filme e vendo quem é que começou a dar em cima um do outro, é muito engraçado. Com quem você prefere morar junto? Rachel, Joey, Ross, Mônica, Phoebe ou Chandler? Chandler sem dúvidas. Olha, eu fui o mais votado aqui nessa enquete. Bom, gente, esse foi o quiz de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me digam aí nos comentários o que você prefere e se vocês acham que eu fiz uma boa escolha aqui no teste. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima! Tchau, tchau! Obrigado.